Olha só, naquele pique, só couro brabo, me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha, a roupinha viciou, tá tudo curtir na onda Naquele pique, só couro brabo, me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha, a roupinha viciou, tá tudo curtir na onda Só sou cationa, você tá